O que está acontecendo hoje? Qual o processo que está acontecendo hoje? Hoje os investimentos de renda fixa, aqueles investimentos mais conservadores, tipo poupança, tipo CDB, LCI, LCA, títulos públicos, todos esses investimentos estão rendendo muito menos do que há três anos atrás. Cada vez estão rendendo menos. Três anos atrás, esses investimentos rendiam mais que o dobro do que rende hoje. Mais do que o dobro. Então é natural esse fluxo, essa migração das pessoas nos investimentos em renda variável, que a gente chama. O que é um investimento em renda variável? Seria um investimento em ações, seria um investimento principalmente em ações, mas também em fundos imobiliários. E quando a gente vai começar a pesquisar, eu escutei muito, muito essa frase. Quando eu comecei a pesquisar sobre investimento em ações, o que eu escutava? Como que tu ganha dinheiro investindo em ações? Tu ganha dinheiro comprando na baixa e vendendo na alta. E aí o negócio, opa, peraí, como assim? Então eu compro por um preço baixo e vendo quando tiver com um preço alto. E esse negócio fez sentido na minha cabeça. Faz sentido, né? Porque se eu comprar por um preço X e vender por um preço maior, eu vou ter lucro nesse negócio. Só que tem um grande problema. Onde que é a baixa e onde que é a alta? Isso ninguém me contou. E isso, na verdade, é complicado da gente saber onde que é esse momento de baixa e onde que é esse momento de alta. Nessa pergunta, não tem resposta esse mito que existe, né? De que tu só ganha dinheiro investindo em ações se tu comprar na baixa e vender na alta. Isso, na verdade, é algo que tu não deve fazer. Porque se tu fizer, tu corre grandes riscos de perder dinheiro no meio do caminho. Então, vamos lá.